A sua expectativa do adversário, que tipo de jogo vai acontecer amanhã? Os jogos, para nós, antes de começar, são sempre difíceis. O que nós formos capazes de produzir é que poderá tornar o jogo menos difícil do que aquilo que a gente espera. É claro que cada adversário tem suas características, suas forças, suas fraquezas, assim como nós também temos. A mesma maneira que nós analizamos os nossos adversários, eles nos analizam também. Portanto, o mais importante é, ao criar a estratégia, como a nossa equipe vai interpretar essa estratégia. Espero que estes todos eles bem inspirados individualmente, para que o coletivo seja forte e nos possibilite um bom início. O que você acha? Então, porque o nosso time ganhou muito bem, ganhou com um resultado grande nos primeiros dois jogos, vai dar uma força do time. Ganha mais. Mas aquilo é algo atípico, não é normal nos dias de hoje, em duas equipes com nível competitivo, é muito difícil acontecer resultados, como aconteceu contra o Cruzeiros da equipe. Não é a realidade do futebol atual, pode dizer. Não é a realidade do futebol atual, não é a equipe pode estar a pensar que vai ganhar o jogo com um placar e Lásco. Primeira preocupação nossa é jogar o suficiente para ganhar o jogo. É importante ganhar e não sofrer gol. Nós vamos trabalhar sobre isso, para se apresentarmos bem na terra e para não nos encararmos gol. E tudo o resto, o que acontece agora em futebol, se acontece com um grande resultado, são apenas algumas situações. Não posso esperar, mas, de meu ator, para que eles se encontrem com um grande resultado de novo. Protivistas ficam mais difíciles. Minha mensagem é muito clara, eu vou esperar dificuldades. Minha mensagem é muito claro, eu vou esperar dificuldades. Minha mensagem é muito claro, eu vou esperar dificuldades. Então, os jogadores estão prontos a ter lesionados? Não, não temos lesionados. Demonstra que a equipe está com uma saúde física muito boa, no momento da temporada. Apenas o Goraus, que ainda por nós definimos um trabalho específico para ele, são mais fácil para o jogo da Hungria. E, além disso, estão todos os jogadores. e isso significa que o nosso ator é bem físico e preparado para o começo da temporada. E o único que se prepara para o especialista é o Goralski. Ele trabalha com os nossos treinadores para se tornar mais rápido na terra, em mais boa forma e para se preparar o próximo match na Hungária. É a sessão do Vlad, que trabalha muito bem e recupera muito bem. Estamos bem satisfeitos na maneira como se recupera. E espero que em breve possa contribuir com o grupo como se recupera. É assimilado, é verdadeiro. Tudo bem, mas o que vemos é que trabalha muito bem. E muito brevemente podemos esperar o terreno para nos ajudar. Fiquei, por favor. Vídei com o campeonato de lhes do Mujer e do Mujer e do Bom. Fiquei, por favor. Fiquei, por favor. Você fez uma análise, você já sabe a condição dele neste momento da equipe da Ville. Nós analisamos esse jogo, mas analisamos muito o jogo em que eles conseguiram ultrapassar a equipe de Luxemburgo. Sim. Eles não conseguiram com facilidade. Inclusive, no segundo jogo em casa, a equipe adversária teve mais posse de bola, teve bastante oportunidades para complicar a vida deles. Então, a nossa análise foi no jogo interno deles, mas também foi contra a equipe de Luxemburgo. Ou seja, os três jogos nós tivemos a oportunidade de observar. Sim. Nós fizemos uma análise de uma análise. Nós fizemos uma análise sobre os últimos dois jogos, que eles jogaram para os primeiros campeões da Liga. Porque, como vocês sabem, eles jogaram com o Luxemburgo. E eles experimentaram muito sério em duas maquinas. E... 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 Trita maquinas, em que nós examinamos, os técnicos, nós examinamos como eles jogaram. Mas, assim, nós examinamos também o jogo em Luxemburgo. Porque não sabemos exatamente qual o contra vai ser no final. Dudo Lange. 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 Então, o primeiro jogo foi fácil. Depois, sabemos já mais ou menos, o próximo adversário que é depois de Vidi. Este jogo que é entre os dois, que é contra Vidi. Na verdade, vai ser um pouco difícil porque já pensamos para outro adversário. Não, não é nenhuma. As etapas foram feitas... Só para acabar. Este jogo é um jogo muito importante, tipo chave, para entrar nos grupos. Que é o segundo jogo agora. É a pergunta. Todos os jogos, conforme você vai passando as fases, eles se tornam um jogo chave. Vamos devagar. Fala. Sítico e Machu. Cuito e Unii. Sereis também se é Clúcio e Machu, não é? Esse é jogo chave porque se não passar desse, você não pode fazer mais nada. Em relação com a Liga dos Campeões. É o que a gente fala sempre com os jogadores. O jogo mais importante das nossas vidas é o próximo. Porque é ele que dita os rumos só serem seguidos. Então você tem que estar preparado e eu quero me keep pensando quão difícil vai ser ultrapassar esse obstáculo. Então você tem um sonho que é atingir a fase de grupos. da Champions League. Entre esse sonho e a realidade existe um obstáculo. E esse obstáculo é o vídeo. Entendeu? Então nós temos que dar de fazer tudo o que a gente pode para ultrapassar esse obstáculo. Então nós temos que dar um pouco mais e se prossemos do sonho. Então, o que você explicou é que aqui é nossa missão. E a que nós temos que a nossa missão é a Liga da Champions League, e aqui é a realidade. E entre elas dois, tem as possibilidades que não devemos fazer. E isso fazemos. Então, você consegue dar mais atenção do campeonato Búlgoro, mas também da Liga dos Campeões. E como você consegue fazer isso? A experiência nos diz que uma coisa está ligada à outra. Quando você joga a prioridade toda para um lado e não atinge essa prioridade, você cria uma frustração muito grande que vai influir negativamente no segmento, que é a sua realidade interna. Tudo é relacionado com o futebol. Eu tenho uma questão de seriosas perguntas e falo, que absolutamente tudo não é prioridade. Não há um match que não é prioridade. E isso deve ser nosso objetivo e nosso objetivo. Agora, eu concordo com a pergunta que ele fez. Não é algo fácil de se conseguir. E se concorda com o assunto que você задou? Não há nada mais fácil de se conseguir. Então, esse é o grande trabalho dos treinadores, com situações como essa, de fazer com que os jogadores entendam a importância dos jogos como um todo. E você trabalha com a equipe de treinadores, de obedecer e grátis tempo, que você não está em qualquer lugar. Você corre um grande perigo nisso. É que nem um interruptor. Você é interruptor de luz? Então, se você liga, desliga, desliga, desliga... Você corre o risco de, em algum momento, dar um curto circuito e não funciona mais. Então, nós não podemos estar concentrados e desconcentrados. Concentrado para a Champions League e desconcentrado para... Vai haver um momento que vai dar um curto circuito. Então, não há uma coisa, não há outra. Não há outra coisa, não há outra coisa. Mais uma outra coisa. Então, é uma outra coisa, com a включamento de luz. A continuidade de luz, e a continuidade de luz, para aceitarmos, que essa é a nossa concentração. Então, se concentrarmos, não estamos concentrados. Em um momento, a luz vai desligada. Já é cedo, mas já sabemos os próximos dois adversários, um dos dois adversários. Não, eu me recus vou falar. Antes de acabar com a ilimitória, do vídeo, eu me recus vou falar sobre o que vai vir pela frente. Eu não vou falar sobre os próximos adversários, antes de chegarmos dois adversários, antes de chegarmos dois adversários, com o vídeo. Acredito aí, O brasileiro? O próximo domingo. No bê-a-lum. No bê-a-lum. Pai-lum. Pai-lum. O bê-a-lum.